Pra você, assim, hoje, você tá aí, vai, Capim Maluco, Verônia, MEC, né, mano? Você tá jogando nos grandes times lá. Blumenau, também, praticamente, boa parte da rapaziada, né, que tá lá. Bandeirantes, lá de Brodowski. Você tá hoje na nata do futebol, você tá numa posição hoje, num lugar onde muitos gostariam de estar. É, você tem essa consciência e como que você trabalha ou como que você se cuida a ponto de fazer valer essas oportunidades que você tá tendo de estar nesses grandes clubes, mano? Então, eu não tinha tanta consciência, assim, até mesmo ano passado, por exemplo. Eu vou citar o caso do Verônia, de lá que também que eu fui pro Bandeirante, fui pro próprio MEC. O Verônia, quando eu fui pro Verônia, o Jim me chamou, o Tom, né, que eles eram treinadores, e eu não imaginava que iria, assim, jogar. Assim, aconteceu N fatores, né, tive, por exemplo, até a lesão do Misa, que infelizmente aconteceu, né? Pô, é um cara que também é forte da referência. Como, né, eu falei do... Pessoa, como jogador, como pessoa principalmente. Não, sim, você é louco. E aí, aconteceu de eu jogar, mas... E eu não imaginava, né, jogar. Mas aí, vai acontecendo, eu fui jogando, e... E aí, você vai tendo a dimensão, né, que aí vai acontecendo, vai agregando muita coisa. Aí, você tá no vestiário, né, ou até mesmo no grupo do WhatsApp, que hoje em dia é o primeiro contato que você tem com o time, só pra saber quem tá, é no grupo do WhatsApp. Você vê o grupo, pô, tá o Gustavo, tá o Luiz Felipe, tá, mano, o Everton. Você é louco, você vê essa rapazada e fala, pô, mano, o projeto é pra chegar. Então, aí, você vai ganhando, né, vai pegando a dimensão. E aí, como eu tava falando, eu não imaginava jogar. E aí, quando eu entrei no jogo do Verônica, foi contra o Bate Fácil. E aí, você começar a jogar, você saber da responsabilidade, pô. O pré-jogo, o pessoal falando, sabendo da qualidade do seu time, que foi montado pra chegar, do adversário. Então, aí, você vai, assim, absorvendo e sabendo a dimensão do lugar que você tá, né, e quais os objetivos o time quer, né, pra montar esses elencos. Então, foi mais isso, Thiaguinho. No próprio dia-a-dia de vestir minha camisa, que eu fui, né, pegando e imaginando, e sabendo o tamanho da dimensão de onde eu estou, né. Até porque você tá em dois times aí, que a gente pode falar que tem uma torcida, tipo assim, fora da curva. O próprio Macaco Louco, né, o Capim Maluco, né, desculpa. O Capim Maluco tem uma torcida apaixonada, né, que os caras gostam de verdade do time. Você vê que os caras cantam o jogo todo. E a torcida do Verônia, cara, nem se fala o que aqueles caras fazem ali. Isso é louco, é absurdo. E aí, você vem de uma cidade que até então não tinha isso, né. Você mesmo comentou aqui no início do programa. Como que foi pra você essa questão? Sentiu um pouco de pressão, um pouco de medo, de receio? Ou você estava seguro e preparado pra estar ali, mano? No Capim, eu, assim, até senti um pouco, assim, pô, tenho uma responsabilidade grande. Eu não jogo só, assim, não é só os jogadores, tem a torcida também. Aí eu tive, assim, senti um pouco dessa, disso, da torcida. Mas no Verônia eu já me sentia mais preparado. E hoje eu, pô, se eu for jogar e não tiver torcida, eu, assim, acho ruim, sento falta, tá ligado? Agora, a própria torcida do Verônia, como a gente citou, você é louco, vai jogar, a torcida começa a cantar. Muitas vezes eu tô aquecendo, eu tô, tipo, aquecendo, parece que eu só tô ouvindo a torcida cantar. Tipo assim, tô já entrando no clima do jogo. Então, tipo, hoje em dia, se não tiver torcida, eu sinto falta. Da hora, mano. É da hora, a torcida é fera. E quando você chega num lugar que não tem torcida, é até estranho, né, mano? É estranho, não é? Porque você tá tão acostumado com aquilo que você sente falta depois, né? Você fala, caramba, aqui não tem ninguém, velho. Que nem muitos jogos do Verônia, eu chegava, tipo, sem voz em casa, de, tipo, falar, ter que gritar, porque a torcida, uma barulheira, né, o batuque alto pra caramba. Então, tipo, você é louco. Hoje em dia, que nem você falou, você vai num lugar, que nem às vezes na minha cidade, vou jogar, não tem torcida, tipo, parece que é outro jogo, né? Assim, você fica, até você entrar no clima do jogo, aí vai dar sua concentração também. Já aqui, por exemplo, no jogo do Verônia, do Capim, você já entra a milhão, né? A responsabilidade é muito grande, né? Porque, imagina, você entrar dentro de um jogo do Verônia, por exemplo, com aquela torcida, com aquilo que eles fazem, é do primeiro minuto até o último, a concentração é lá no topo, né? Não desliga nenhum momento, né? A adrenalina fica lá em cima, né, mano? E outras vezes você dá um carrinho, tira uma bola, a torcida vibra, tá ligado? Então, você já, você fica, mano... Motiva, né, mano? É, você fica motivado, você não deixa cair, por exemplo, a concentração, né, o seu jogo mesmo em si, às vezes eu mesmo, né, uso pra mim. Eu até me impulsiono, a torcida me impulsiona de uma forma que, tipo, é só aproveitar, parece, o jogo, né? Da hora, mano.